Olá, eu sou o Pedro Paulo Pacheco e esse é mais um Diário do Projeto. Nós estamos a 15 andares acima do solo, só que com essa amplitude enorme parece que a gente está em um casa térrea ou no segundo pavimento de uma casa. Pois bem, nós estamos no edifício Ideia, um edifício icônico em Botucatu, e esse é o apartamento terraço, um apartamento do escritório que a gente chamou de terraço porque a gente vai ter toda essa área aberta aqui em cima, e não é a cobertura ainda. Por conta do desenho mágico do prédio, que tem vários dentes, esse aqui é o segundo terraço e nós temos a cobertura ainda lá em cima. Esse apartamento são dois andares, mas aqui embaixo é toda a área social da casa. Atrás de mim vai ser todo o espaço gourmet, envidraçado, voltado para esse terraço, que vai ter uma vegetação bem mais exuberante. Mobiliário lá atrás totalmente brasileiro, muita madeira, muita naturalidade, para criar essa atmosfera gigantesca de visual. Nas três laterais, direito, esquerda e fundos do apartamento, a gente tem a cidade com a sua belíssima cuesta e um pôr-do-sol majestoso. Que é isso que aqui de trás do espaço gourmet a gente vai conseguir visualizar. É um prédio único, uma arquitetura icônica, com projetos de interiores que a gente fez, ficou mágico. E agora é o primeiro episódio dessa série imensa que vai ser aqui dentro. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e até o próximo vídeo.